Eu venho pelas obras, né, pra que ninguém se glorie. Então, era ainda que eu venda a minha casa e dê todo o dinheiro pros pobres. Se eu não fizer isso com todo o meu coração, se eu não fizer isso por amor, verdadeiramente, pra Deus é nada. A Bíblia também fala que se você dá com a mão, você tem que esconder a outra. Você não precisa estar gostando, meu pai, de alguém o que você faz. Somente Deus tem que saber. Uma vez eu fui pra um mini congressozinho, do Escolhi Esperar, e ele falou um negócio que eu guardei pra mim, que foi, ele falou assim, mas ele falou uma questão do relacionamento e eu tirei pras outras áreas. Ele falou que, falou pras meninas, né, se um rapaz chegar pra você e dizer que ele é especial, ele diz, não, eu sou especial, pra menina correr, porque...